Galera, voltando, eu vou fazer esse vídeo aqui, mostrando como você fazer um arroz com linguiça ou então um arroz com frango e linguiça, aquela linguiça do chefe maluco. Lembra daquela panela lá, daquele vídeo da gente fritando a linguiça? Aquele fundo? Não vamos jogar fora não, ó. Vamos pegar um arroz, ó. Eu tô pegando o arroz direto, gente, da vasilha de arroz. Nada de lavar arroz, nada disso. Depois eu vou fazer um vídeo de como fazer arroz soltinho. Esse negócio de ficar lavando arroz não, viu, gente? Ó, coloca o arroz pra fritar aqui, ó. Ó, dois copinhos, tá? Coloca ele pra fritar naquela gordurinha lá que saiu da linguiça. Aquela gordurinha natural do porco que a gente colocou lá pra fritar com aquela aguinha. Tá, então nós vamos fritar esse arroz aqui naquela, aquele fundo lá, pra gente fazer um arroz com linguiça. Esse vai ser com linguiça e frango. Bem, colocou aqui, ó, dá aquela mexida pra ele pegar aquela gordurinha. Tá, ó, pra ele pegar a gordurinha nele todo, pra começar a dar aquela fritadazinha no arroz de leve. Tá, ok? Esse aqui pra você fazer um arroz com linguiça é top, tá? Com aquela linguiçazinha que nós fritamos, fazer aquele jeito lá, entendeu? É, esse aqui eu vou colocar um franguinho junto, tá? Que eu adoro um frango com arroz e um... um arroz com linguiça e frango. Tá? Mas esse mesmo processo você pode usar ou só pro frango ou só pra linguiça. Legal? Dia e a noite você vai, às vezes, estar em casa aí, no dia de semana, fazer uma comidinha rápida e gostosa. Aquela comidinha que lembra colo de mãe, sabe? Então é isso aqui, ó. Vou dar uma fritadinha leve aqui no arroz. Ok? Galera, é o seguinte, quando o arroz chega nesse pontinho aqui, ó, que você vê que ele já começa alguns cair esbranquiçadinho, que é que já tá bem fritinho, é hora de entrar com a linguiça aqui, ó, tá? Já com a linguiça pra misturar. E o frango que eu vou pôr nesse caso aqui, eu tô dando um susto na outra frigideirinha nele aqui, tá? Pra tirar justamente essa aguinha dele que ele ia provocar alguma coisa aqui. Eu prefiro entrar com ele já um pouquinho já refogado, ok? Então a gente coloca a linguiça aqui, ó. Se for só o arroz com linguiça, gente, aqui tem, ó, tá vendo? Você dá aquela misturada, legalzinho, ó, tá? Tá? Dá aquela misturadinha. Entra com o alho aqui, o alho, 3, 4 cabeças de alho picadinha e derruba 4 copos de água. Tá? Aquela mesma medida do arroz, que foi 2 de arroz, 4 copos de água. Começou a ferver, você põe a tampa. Abaixa o fogo, 15 minutos no relógio, desliga, 10 minutos abafado, pronto. Tá pronto pra servir. Nesse caso, nós vamos continuar porque nós vamos colocar o frango também, ok? Vem, galera, o negócio é o seguinte, ó. Tô aqui colocando o frango depois que eu dei aquela primeira refogadinha nele, porque é pra não pegar aquela aguinha que dá, sabe? Quando você começa a dar essa friturazinha no frango, ok? Vou pegar aqui, ó. Vou colher aqui. Raspinha aqui, ok? E ó, então você pôs aqui. Já deu uma mexidinha a mais, ó. O alho já tá aqui também, tá? Vamos dar essa mexida. Aí você vai entrar com a água, tá? Aqui já tá medido, viu, gente? Mas é 4 copos. São 4 copos americanos. Porque foi 2 de arroz. Então pra cada copo de arroz, 2 de água, ok? Ó, ferveu já, então. Abafa. Diminui. Fogo mínimo. Coloca até numa boca menor, se for o caso. Vou colocar naquela do fundo ali. Põe em fogo baixo. Marca 15 minutos. E depois 10 minutos abafado. Galerinha, aqui, ó. Quando chega aqui. Porque a gente deixa 15 minutos cozinhando. Mas chegando aqui nos 13 minutos mais ou menos. Você vem e dá uma abridinha. Uma abridinha. Ótimo. Joga aqui uma cebola. Um tomate. E uns pimentões aqui em cima, ó. Só pra ele dar esse final de refogada junto aqui. Pra dar um cheiro bom. Tá? Dá uma corrigidinha no sal aqui em cima, ó. Dele, ó. Dele daqui. Tampa. E espera os 15 minutos. Pra tampar, pra apagar o fogo. Tá? Vai dar mais uns 2 minutos. E os 10 minutos pra terminar o bafo. Bem, galera. Isso aqui é o finalzinho, ó. Já ficou abafado ali uns 2, 12 minutos. Então eu tô tirando a tampa aqui. Tá vendo, ó. Ficou abafadinha ali. E eu vou servir aqui agora, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Vou servir aqui agora. Você pega aqui, ó. O arroz. Pega uma bela porçãozinha. Só viu como fica soltinho o arroz. Ó, 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 ó. Hum, pra limpar, vem. Porque é bem soltinho. Ó. Hum. Aí você pega e coloca por cima aqui, ó. Um pimentãozinho. Cebolinha, um tomate. Aí vem aqui uma porçãozinha de arroz com frango. Ó, ó. Hum. Aí você coloca uma pimentinha. Ou então um molhinho de sua preferência. É isso aí. É isso aí, tá? Chefe maluco, saudações. Deus no comando. Abraço.